Música Olá minha galera irada, vamos a mais uma dica especial? Na dica de hoje falaremos sobre domínios morfoclimáticos. Um tema muito presente aí nos vestibulares, no Enem, na prova da ESA. Realmente um tema muito forte. Tá Marcelo, o que é domínio morfoclimático? Domínio morfoclimático é o conjunto de características físicas de uma determinada região. Então quem fez essa classificação foi um dos geógrafos mais importantes do Brasil, chamado Aziz Abissaber. E aí ele vai classificar o Brasil em vários domínios. Por exemplo, o domínio amazônico. Então quando eu falo do domínio amazônico, eu tenho que falar de cinco características. Eu tenho que falar da pedologia do solo, eu tenho que falar do clima, eu tenho que falar do relevo, eu tenho que falar da vegetação, eu tenho que falar da hidrografia. Então isso, esses elementos, esse conjunto vai formar o domínio amazônico. Vamos saber um pouquinho mais sobre o domínio amazônico? Bom, o domínio amazônico ele é muito importante para o Brasil porque ele abrange a maior parte do território nacional. Quando a gente fala da pedologia, muitos alunos acabam errando, achando que aquela região, por ter uma grande floresta densa, vai ter um solo muito fértil. Mas não. O solo dessa região, ele é um solo denominado lixiviado. O que é isso, Marcelo? É um solo que tem poucos minerais. Mas por que isso acontece? Naquela região, nós temos uma alta pluviosidade. Ou seja, chove muito, muita chuva. E essa chuva, claro, que vai pegar no solo e vai meio que lavar o solo, retirar esses minerais. Levando eles para as áreas mais profundas e até para o rio Amazonas e seus afluentes. Então quando eu falar para você sobre o domínio amazônico, não esqueça que essa é uma grande pegadinha de vestibulares. Que o solo lá é um solo pobre, um solo do tipo lixiviado. Aí você fica se perguntando, Poxa, Marcelo, mas como é que tem aquela floresta então? Das folhas que caem, nós temos ali a formação de uma camada de humus muito grande. A gente chama de solo humificado. São esses humus que vão dar a sustentação, os nutrientes necessários ali para a vegetação. Então já falamos da pedologia. Vamos falar agora para você sobre o clima. O clima lá predominante vai ser o clima equatorial. Então esse clima equatorial é um clima quente e úmido com alta pluviosidade. E baixa variação temperatura. Ou seja, ele é quente o ano inteiro. Tranquilão? Bom, depois do clima, a gente claro que vai falar para você do relevo. O relevo dessa região tem um predomínio de dois tipos de relevo. Um predomínio de planícies e depressões. Então, quando a gente fala do mínimo folclimático da região amazônica, obviamente, como a classificação foi feita mais no passado, não tínhamos ainda a classificação de depressões do Brasil. O Brasil anteriormente era classificado apenas em planaltos e planícies. Aí você pode ver em alguns livros ali a classificação daquele domínio como planície. Mas hoje, já atualizando com a nova classificação, o correto mesmo é falar que aquele domínio é formado principalmente por planícies e depressões em destaque ali para a planície amazônica. Beleza? Matamos já a questão do relevo. E depois disso, Marcelo, depois a vegetação, que é o que mais importa, porque é o que mais aparece aí nas provas quando a gente fala de domínio morfoclimático. Então, a vegetação é uma floresta, claro, uma floresta do tipo, quando falar de bioma mundial, uma floresta tropical. Sendo assim, ela é uma vegetação ombrófila densa, muito úmida e com mata fechada. Essa vegetação também será perene. O que é perene? Perenófila, ou seja, verde o ano inteiro. Como aquela região chove muito, ela não tem assim a necessidade de liberar as folhas para armazenar, e claro, a água e para poder evitar a evapotranspiração. Sendo assim, ela é perenófila. Marcelo, mais uma dica importante. Essa vegetação também pode aparecer para você, ela sendo uma vegetação higrófila. Uma vegetação adaptada, claro, ao clima, à região, ao solo, muito úmido também. Que é diferente de uma planta hidrófila que vive na água. Naquela região também temos algumas que podem aparecer junto ali a toda essa região amazônica. Essa vegetação a gente divide ela em três níveis. O primeiro nível é chamado de igapó, que é a área alagada desse bioma, dessa vegetação, onde tem os igarapés, da população ribeirinha. Beleza? E depois nós temos o segundo nível, que é a várzea. A várzea é a área sujeita a alagamento. Você que é peladeira e joga na várzea, aí vem essa expressão. Uma área sujeita ao alagamento. E depois, a área mais alta, a terra firme. A área que não alaga. Então, essa é a característica, as principais características da vegetação. E além de não esquecer que ela é latifolhada. As folhas são largas. Beleza? E aí fechamos com a hidrografia. Então, a hidrografia dessa região, ela é destaque no mundo. Nós temos uma grande rede hidrográfica, né? Digamos, a maior aí do mundo inteiro, claro, e a maior do Brasil. Não é a maior genuína do Brasil, né? A maior bacia genuína do Brasil é a Tocantins-Araguaia. Mas quando a gente fala do volume todo de água, né? A extensão, aí claro que é a bacia amazônica. Mas não é exclusiva do Brasil, porque ela está nos países vizinhos. A sua formação vem lá dos Andes, do derretimento da geleira. E também alimentado pela chuva. Então, assim, ela vai ter um regime chamado misto. Tranquilo? Tudo certinho? Então, essa é uma bacia hidrográfica de planície. Muito utilizada para navegação. E também vai ter a sua foz lá no final mista. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Se inscreva em nosso canal. E fique atento a toda semana com uma dica especial para você.